Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Hoje a gente vai tá fazendo a tática que mais vai te dar ponto da atualidade Então, se você não ganhava ponto por nada, seus problemas acabaram Hoje, meu parceiro, você vai sair do vídeo ganhando 100 pontos em cada partida que você jogar Então deixa aquele likezão, se é novo, você é muito bem-vindo, se inscreve, tem vídeo todo dia, meio de meio E bora começar, eu tô vindo pra cá porque eu vi cair um garotão pra cá comigo, meu parceiro Se você caiu comigo na partida, você vai ser esvagaçado E rapaziada, a gente só vai precisar de duas coisas pra fazer essa tática Que é o quê? Um veículo, e não, não tem nada a ver com uma mixa Essa tática é totalmente diferente Você só vai precisar de um veículo e de armas de ruxo Opa, o garotão tá aqui em cima, tá fazendo barulho, calma aí O garotão tá por aqui, o garotão tá por aqui Quer ver filmes, séries, animes e muito mais totalmente de graça? Acesse agora o YouCine, é o primeiro link da descrição Ah, você vai encontrar os melhores filmes, lançamentos, jogos da Champions League e muito mais E o melhor é totalmente de graça Você pode estar acessando no seu smartphone ou na sua Smart TV Então você que é fã de séries, fã de futebol e quer assistir totalmente de graça Acesse agora o primeiro link da descrição E você vai ser mandado pra página do YouCine E você pode baixar lá tanto pro seu smartphone quanto pra sua Smart TV Eu já vi na caça, meu parceiro, eu vi o garotão caindo Ele tá aqui, tá aqui, cadê? Cadê o garotão? Cadê? Tá escondidinho ali, calma aí, meu parceiro Uxi, ele pulou? Ah, não é possível, não Não é possível Tá aqui, tá aqui, tá aqui Vem, vem subindo, sai freio Valeu, tô lá aqui, meu parceiro Tamo junto E vamos continuar com a explicação Rapaziada, você só vai precisar de duas coisas pra fazer essa tática Como eu falei, é de um veículo e armas de ruxo Eu vou te falar todas as armas de ruxo As melhores pra causarem mais danos que você poderá tá utilizando Então presta bastante atenção Essa aqui é uma tática focada na gente conseguir o máximo de kill na partida Pra ganhar muita pontuação no final Opa, tem a Mag-7 Não, não quero essa arma de baitola não, essa arma de insta-corne Eu quero a Mag-7, arma de macho Não é aquela arminha de insta-lixo não Vamos avançar pra cá A safe já apareceu, ela tá bem longe Não importa muito Como eu falei, a gente só precisa dessas duas coisas pra fazer Então não importa onde você quiser cair Pode cair em qualquer local Se você tiver algum local que você goste de cair, cair Que você só vai precisar do carro e da arminha de ruxo E quais armas de ruxo você vai utilizar? Galera, é de simples As mais recomendadas, as mais apelonas Tem Zolim, na frente tem Zolim As melhores são o que? Mag-7 pra você já sair do carro descarregando o Lumpente na buchada sem dó E já conseguir fazer kill E como a gente quer ser os mais apelões da partida A gente vai utilizar as armas mais poderosas Outra, outra... Oxi, o carro indissono aqui que não vai Outra arma muito boa, MP5 Quando você vai upar ela pro nível 3, meu parceiro Pra deixar a bichinha no talo Você tem que deixar ela o mais forte possível Então, ó E outra também Você vai... Aquela carga nervosa, meu parceiro Ficou no candango Vê o brilho na ponta O coração já palpita Mas essa carga nervosa aí É mais difícil de achar, né? Eu mesmo, eu só acho Quando eu elimino algum inimigo que tem Porque eu mesmo dou sorte De encontrar essa carga nervosa Essas são as três principais Armas de ruxo Você pode utilizar outras? Pode! Enquanto você não acha essas três Que eu falei Você pode utilizar outras Mas essas três são as mais apelonas Pra você estar utilizando Rapaziada Vai usando outra Quando você achar essas três Que eu falei Você muda facinho E bora começar Pra quem a gente vai precisar Do carro, vela? É simples Pra gente fazer Uma coisa muito insana Como eu falei A gente quer fazer kill E o melhor jeito Da gente fazer kill É de duas maneiras diferentes Na verdade, três A primeira delas é o quê? Passando nas cidades Onde você sabe Que os inimigos vão Por exemplo, nas cidades Que tem maquininha Por exemplo, aqui em plantês Oxi O bichinho aqui O bichinho aqui Vou dar aquela passada Oxi, meu feio Tu também tá brincando Com perigo Não é possível Se jogou Se jogou Levanta Levanta Se jogou que eu vi Mas valeu pela kill Aí, meu parceiro Como eu falei A primeira forma É a gente passar Nas cidades Sempre onde tem treta E onde tem maquininha Porque sempre vai ter uma pessoa Então você vai conseguir Aquela kill fácil Então vamos avançar Pra quem eu gosto De passar nos locais Onde sempre tem treta Que é o quê? Bimazaki Pique Ali perto de Clock Tower São os locais Que sempre vai ter treta Porque a rapaziada Gosta de cair Nessas localizações Então vamos Oxi, deu um maluquinho De carro pra cá, rapaziada Será que tá de Misha? Será que tá de Misha? Aí você pode até Equipar a habilidade da Misha Se você quiser Mas eu não tô usando Até porque não tem nada A ver essa tática com a Misha Mas vai que você queira usar, né? Pode usar sem problema também Aí você medura Medura Mistura as duas táticas A tática da Misha E essa daqui Eu tô ouvindo Ô, grotão, grotão Tá de Misha? Oxi Tá de Misha Não, meu parceiro Tá, vamos me direcionar Ao Bimazaki Como eu falei O Bimazaki sempre tem treta Rapaziada Sempre tem alguém ali Já já eu te falo As duas outras opções Pra gente tá utilizando o carro Pra gente conseguir fazer A nossa skillzona Cadê o... Meu parceiro O bicho também botou Ligou o coisado aqui Poxa, o garoto Tá aqui na frente Meu parceiro Vou passar no carro Sem dó Toma Eita Que chega Saiu arregaçado Cês viram voando Com as pernas abertas Meu parceiro Fortaleceu gostoso E o bichinho Tava com zolem Opa, tem treta ali na frente Tem treta na frente Tá com zolem Tá aqui zolem Vou dar aquela luteadinha O macho de lute Os inimigos sempre tem Então vamos voltar pro nosso carro E a segunda forma Da gente tá fazendo kill É passando Nas áreas onde os drops caem Mas os drops caem mais pro meio Pro final da partida Então daqui a pouco A gente vai dar aquela passadinha Nas localizações Onde os drops caem Por quê? Sempre vai alguém nervoso Com aquele dedo nervoso Terendo... Ó o garotão do quadrilópide Passou por aqui Aquela pessoa que vai com o dedo nervoso Violentamente Pra querer pegar o loot do drop O famoso é a lutinha Então é outra chance De você conseguir mais uma kill Vou saltar daqui Só pra ver se eu consigo Enxergar Onde é que o malandro tava Porque tava uma trocação Mas os cara sumiu Rapaziada Então vamos avançar Pra cá E daqui a pouco Te falo a terceira maneira De você tá conseguindo kill Já fizemos três kill Aí outra vantagem Muito boa do carro É o quê? Você vai botar medo No coração dos seus inimigos Que os caras vão achar Que você tá de mischa Então é outra vantagem Eita quase bati É outra vantagem enorme De você tá com o carro Que os inimigos vão ficar Tudo com medo De você achando Que você tá com mischa Rapaziada Então vai ser melhor ainda É só vantagem Ó tem um dropzinho ali Vou passar na direção Dessa drop pesada Pra ver se tem alguém Por aqui E também ver qual loot Que tem né Que a gente aproveita Pega um loot sozinho Opa ela aqui rapaziada A carga nervosa A rajada perigosa A destruidora de sonhos Então vamos voltar pra cá Olha ali o contador Rapaziada Já quase pegamos top 15 Pra você ver Como é que essa tática Tá roubada E apelona Moleque É só vantagem Seguindo os vídeos Aqui do canal Então se você Caiu aqui de paraquedas Seja muito bem-vindo Se inscreve Tem vídeo todo dia Meio de e-mail Deixa aquele likezão Que eu sei que você tá gostando Do conteúdo E vamos avançar pra cá Pique também Outro local Que sempre tem gente Então vamos continuar Olha ó A treta comendo Rapaziada Um pau cobrando na escola Vamos avançar pra cá Já salta Ó garotão Garotão Já pega brilhoso Vem Aí vem saltando Vem quicando Toma Já cheguei no grau Moleque Já cheguei dando Bozada nervosa Que eu não quero nem saber É só rajada de qualidade Na buchada Ele tava trocando tiro Com alguém né Será agora Que ele acabou a trocação Ou será que o garotão Ó tem gelinho pra lá Então possivelmente O inimigo esteja vivo O que que eu vou fazer Vou pegar meu carrinho E vou atrás Meu parceiro Que eu tô com a dozona perigosa Eu tô com a arma Mais perigosa do jogo Nossa a gente tá Com a perigosa na mão Não isso não ficou bom não Mas isso é Vamos avançar pra cá E mano Os caras se Oxi Que isso Serviu a super velocidade Mas o garotão O garotão O garotão Vem meu parceiro Vem meu parceiro Toma ali uma Oxi Que isso Não caiu não Que isso rapaz O bicho tá fazendo Toma 3 Eita Miserável Rapaziada O cara tinha uns 500 de vida Como é que o cara aguentou 4 tiro de carga Nervosa moleque Sendo que com 1 ou 2 No máximo Você finaliza o inimigo Não entendi isso aqui não O maluco tava de rack De colete Só pode Porque vai aguentar Até com assim Nervoso Na casa do cacete Os inimigos Brincam com nossa paciência Não é não rapaziada Quando é um inimigo Que acerta 1 tiro Na gente elimina Vamos avançar pra cá E pra terceira forma De fazer aquilo Como eu falei A terceira forma Agora é o que É a gente passar com o carro Nessas áreas Onde o gás bate E a safe termina A safe começa na verdade A gente vai passar com o carro Nessas áreas aqui Tá vendo o gás seguindo Aqui atrás do carro Então essa é uma outra Ótima forma De você tá conseguindo fazer aquilo Que sempre vai ter alguém Tentando entrar dentro da safe Então a gente passa com o carro Nessa área Onde o gás tá batendo Perto da safe Que sempre vai ter alguém vindo Olha o garotão aqui Rapaziada Olha o que eu falei Meu parceiro Dá-lhe uma Dá-lhe duas Valeu pela kill Taca zaleen Taca mais um zaleen E agora dá aquela relada no kitão Essas são as três formas Vocês viram que nas três formas Você consegue fazer kill Passando nas cidades Que você sabe que vai ter treta Que sempre tem inimigo Que são as cidades Que a rapaziada mais vai Onde tem lojinha e tudo mais Passando perto de onde tem drop Até porque você tem chance De pegar essa carga nervosa E também pegando 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 os candão Que vem de dentro do gás Pra pegar safe Meu parceiro Por isso que essa tática Tá sensacional de roubada Então vamos avançar pra cá Já pegamos top 10 Fizemos 6 kills Então nossa pontuação Tá muito braba E agora a gente vai continuar Fazendo essa parte aqui De tentar pegar os caras Que vêm de dentro do gás Até essa safe diminuir Mais um pouco Assim que ela diminuir Mais um pouco A gente vai pro próximo passo Da nossa estratégia Até porque Daqui a pouco Quando a safe ficar pequena Não vai ser vantagem Pra gente ficar andando de carro Porque os inimigos Vão atirar no nosso carro E a gente vai ficar no prejuízo Porque eles vão destruir Então vamos dar mais umas voltinhas Pra cá Só esperando esse gás Começar a bater Opa Viu uma caixinha de loot Achei que era alguém coletando Só esperando o gás começar a bater Beleza Pra onde que a gente vai agora Galahead Vamos dar só uma voltela Pra cá E ir pra próxima parte Da nossa estratégia Que a gente vai pegar Um posicionamentozinho bom Dentro dessa safe E meu parceiro Vocês tão vendo Que a tática tá Insana de roubada Não tem nem como Você perder ponto Então você que não tava Ganhando ponto por nada Porque só caia com hack Principalmente esse escorno manso Que fica escondido dentro da loja Que eu não sei Que mentalidade de mongoloide é essa Os caras usarem hack Pra ficar escondido dentro da loja Rapaziada Cada maluco Que tem no jogo né Então vamos avançar pra cá E só esperar Meu parceiro Esperar o que galera É de esperar os candangos tretando Já foi mais um pro saco Deixa eles tretando Rapaziada O melhor posicionamento Que a gente tá pegando Só tá dando uma voltinha pra cá Como eu falei Dando umas voltinhas aqui em volta Da safe Pra ver se não vem mais ninguém E o melhor posicionamento Que a gente tá indo agora É ali pra pochinoquizinha Que ali tem uma casinha Muito boa pra gente tá ficando Até porque já diminuiu bastante A quantidade de pessoas vivas E final de partida Ficar se movimentando de veículo Não é muito bom A não ser que você esteja de miste usando moto E aí dá pra ficar movimentando Dá pra ficar movimentudo na partida Mas de carro não tem condição não Vamos avançar pra cá E pegar já um coverzão Dentro dessa safe aqui Porque a nossa pontuação já tá braba demais Rapaziada Essa aqui tá sendo a melhor tática Pra você tá subindo de patente E ganhando muito ponto Poxa o garoto aqui Dá aquela passada Ah não O bug do Olha o bug Oxi Olha o bug Sai do carro Sai do carro A gente tá disparando Toma ali uma Vai que ficou no grosso E cada um O cara parou na frente da escola Pra ficar dançando funk Vai estudar analfabeto Vou pegar essa grosinha Aqui no local da cá Pô esse bug aí De não contar aqui Quando você passa com o carro Em cima do cara Dentro do gás É sacanagem né A galera nunca arruma Esses bugs Cara Sacanagem Olha isso rapaziada Já pegamos o top 5 Fizemos 7 kills Nossa taxa de dano Tá lá em cima Tá insana E os últimos 3 caras Possivelmente devem estar aqui em Factory Deve ser os famosos Etebilu Só Etevaldo Pra cair em Factory Porque não tem como a pessoa Opa Tensolei Tensolei Vamos avançar pra cá Eu vou pegar meu carrinho Só tô olhando pra ver Se não tem ninguém pra cá Vai vir alguém do gás Ou se o cara do gelo ali corre Mas possivelmente aquele gelo ali Seja velho já né Então o que eu vou fazer Aqui na minha frente ali Na frente da escolinha Tá dentro da safe Não preciso descer pra Factory Então vou pegar meu carro Só pra dar uma movimentada gostosinha Ali pra frente E a gente entra dentro Nessa safe mole mole Só tem mais 2 pessoas 2 certeza Que tá ali em Factory Ou tá Ou tem alguém Tem alguém aqui Tá não tem nem Eu passei devagarzinho Só pra ver se tem alguém aqui Não tem As últimas 2 pessoas Mas só tem uma pessoa Beleza Tá ali em Factory Rapaziada Olha ali ali Tá vendo Tá vendo Tá ali atrás Atrás do bagulho rapaziada Tá atrás do bagulho rapaziada Eu tô no melhor posicionamento né Que é terreno alto Então o cara tá na desvantagem total É só eu ficar mantendo Uma longa distância aqui Porque eu tô em terreno alto Sempre que você estiver em terreno alto Mantenha o máximo de longa distância E nunca deixe seu ninho Ah bundezinha Bundezinha dele Ah mais um pouquinho Eu tinha dado uma dedada Ó vem Vem paizão Será que o cara me viu aqui mano Se ele me viu aqui rapaziada Ele tá de rato Porque não tem como o cara enxergar aqui Pô Olha lá Olha lá mano Como que esse cara sabe que eu tô aqui Rapaziada é de rato Só pode ser Não tem como o cara enxergar Ah meu parceiro Tu tá brincando com o perigo Tu tá brincando com o perigo Não é possível não Chitador safado Tu tá achando que vai ganhar Meu parceiro Pode vir Bate no peito e vem ruxante Bate no peito e vem ruxante Pra tu ver o que ele é bom Que eu tenho um negócio aqui Só esperando você Taca aquela granadinha do zentac Taca azalim O doidão O doidão Pode vir Pode vir tranquilo Tá atacando azalim Tá atacando granadinha do zelim Tá com a granadela pra cá Eu acho que nem chegou lá né Eita 80 cezinhos de dano Taca ali uma pra cá Vem meu parceiro Olha o brilhoso Esperando Olha o brilhoso Vai carrega Dá aquela coisa Olha meu parceiro Para de chitar também Outro parceiro nojo Então correu Olha que coisa gostosa Respeita a lenda Já caiu sem ar Rapaziada Essa carga nervosa É muito boa Que que é isso Boiazão insano E sem limite Com essa tática roubada demais Então se ainda não deixou o like Deixa aqui o likezão Se é novo Seja muito bem vindo Se inscreve Tem vídeo todo dia Meio de e-mail Vamos ver a pontuação Que a gente ganhou nessa parte Dola braba Estamos aqui na mestrizado Mestrizão 2 estrelas Oxi só isso O cara não roubou No meu ponto aí 30 pontão E é claro que se você Põe uma patente mais baixa Você vai ganhar muito mais ponto Do que eu Acima do mestre Você ganha pouco ponto Então ó Tá aparecendo aí pra você O vídeo de ontem Se você perdeu Também uma playlist Com as melhores estratégias Pra estar te ajudando Na partida Passa lá E eu tô te esperando No próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho